Olha gente, o ano já começa com aumento de tarifa do transporte público em várias cidades do país. E na grande maioria o aumento será maior que a inflação, você acredita? O serviço continua o mesmo, mas o preço vai mudar. O passageiro que usa ônibus, metrô ou trem em São Paulo vai pagar mais caro pelo bilhete integrado. A tarifa sobe de R$ 5,92 para R$ 6,80. Não parece muito, mas em termos percentuais o reajuste é significativo. 14,8% ou mais que o dobro da inflação que deve fechar este ano em 6,5%. Eu acho um absurdo isso, é demais. Quem precisa usar o transporte público todos os dias deve sentir mais o impacto do aumento da tarifa. O trabalhador que pagava R$ 140,00 pelo bilhete único mensal vai desembolsar agora R$ 190,00 para fazer as mesmas viagens de ida e volta. Um aumento de R$ 50,00 ou quase 36%, cinco vezes a mais que a inflação oficial. Dá para fazer mais de 10 viagens, dá para comprar um pão, comprar um leite. Os bilhetes que dão direito a uma única viagem na capital não tiveram reajuste. A tarifa permanece em R$ 3,80. Mas na região metropolitana de São Paulo, o valor da passagem unitária vai aumentar. Em Santo André, Mauá, Carapicuíba, Osasco e Barueri, sobe de R$ 3,80 para R$ 4,20. Na Grande Belo Horizonte, a tarifa média de ônibus sobe 9,4%. Nas linhas com maior número de passageiros, o preço sobe de R$ 4,45 para R$ 4,85, aumento de 8,9%. No Rio de Janeiro, a tarifa dos trens passa de R$ 3,70 para R$ 4,20, reajuste de 13,5%. Nas barcas, o valor passará de R$ 5,60 para R$ 5,90. No Distrito Federal, os passageiros vão pagar até 25% a mais para usar ônibus e metrô. Em algumas linhas, o valor aumenta de R$ 3,50 para R$ 3,50. Em outras linhas e também no metrô, a tarifa sobe de R$ 4,00 para R$ 5,00. O ideal é que você, todo ano, tenha alguns pequenos reajustes. Infelizmente, não foi feito isso ao longo de 12 anos. E mesmo assim, nós ainda não recuperamos a inflação do período e não vamos recuperar.